TV Grandes Ideias apresenta Filme, roteiro Melhores Negócios, Zona Norte, São Leopoldo Oferecimento Com atendimento personalizado, o X do Bolacha espera sua visita para o almoço das 11h às 14h e à noite das 18h até a meia-noite Para matar sua fome sem sair de casa, ligue Ferragem Campo Bom, uma empresa familiar cristã, aberta todos os dias, inclusive domingos, tem atendimento personalizado Ferragem Campo Bom, até aqui nos ajudou o senhor Com fabricação própria, o sorvete tropical Melfi também proporciona uma boa fonte de renda para revendedores Informações ligue A Zona Norte de São Leopoldo tem um comércio pujante e completo A TV Grandes Ideias, com a série filme Roteiro dos Melhores Negócios tem o objetivo de informar a comunidade local sobre os serviços disponíveis e incentivar os moradores a comprarem no comércio do bairro Segundo pesquisas, a Zona Norte é completa e você encontra tudo o que precisa Oferecimento Venha para a Omeri Baterias e confira no showroom a pronta entrega de baterias multimarcas Ligue 5199244-1233 Ou faça uma visita na Avenida Henrique Bir, 3498 Bairro Campina Arroi da Manteiga, São Leopoldo Sua festa ou evento merece o melhor registro Anny Dias, fotógrafa, 10 anos de experiência Book externo, estúdio de restantes e acompanhamento mensal de bebê Anny Dias, a sua fotógrafa Assista ao depoimento de empresários estabelecidos na região norte de São Leopoldo Olá amigos Grandes Ideias TV Grandes Ideias Dando seguimento a série de entrevistas dos empresários da Zona Norte Hoje vamos apresentar ao nosso público telespectador A empresária Flaviane Azeredo Ela que é profissional da beleza Flaviane Obrigado por nos receber aqui no seu estúdio Para nós é uma grande alegria Flaviane, conta para o nosso telespectador a quanto tempo você está no mercado E qual é a sua especialidade? Boa tarde primeiramente para o nosso público Olha Adriano, eu estou no mercado na área da micropigmentação exatamente há 8 anos Me especializei nessa área de micropigmentadora Uma área que traz satisfação para nossas clientes, mulheres Trazendo autoestima e trazendo felicidade Deixando elas mais lindas E há 8 anos que eu estou nessa área E satisfazendo a nossa mulherada, o nosso povo Flaviane, você presta que tipo de serviços aqui no seu estúdio? Olha, no meu estúdio Adriano Atualmente eu presto os serviços de micropigmentação Que dentro da micropigmentação a gente faz contorno de olhos Delineado de olhos, superior e inferior Eu faço também a micropigmentação labial Que hoje está em alta no mercado Que é o efeito batom A mulher já sai do meu estúdio com efeito batom Faço também camuflagem de estrias Faço podologia dentro desses serviços Faço a podologia e faço a acupuntura também Muito bem, então você que quer realçar a sua beleza Não esqueça, a Flaviana Zeredo Prestou esses serviços destacados por ela Adriano Oliveira Destacando então mais um empresário da Zona Norte No filme Roteiro dos Melhores Negócios Zona Norte e São Leopoldo Com a cobertura do programa Sempre Amigos Sempre Amigos Amigos pra valer Amigos do peito Sempre Amigos Valorize o comércio da Zona Norte E compre no seu bairro Você vai economizar tempo e dinheiro Oferecimento A Edular Aviamento tem mais de 3 mil itens à sua disposição Presente-se uma variedade de artigos para decoração Também no Espaço Pet você encontra rações e acessórios Para seu animalzinho de estimação Abertas de segunda a sábado até às 19h30 No mês de dezembro abrirá aos domingos Edular Aviamentos Aproveite as ofertas do Mercado Santo Antônio Temos delícias na padaria e os melhores cortes de carne no açougue Veja você também economizar no Mercado Santo Antônio A equipe da TV Grandes Ideias agradece a todos os comerciantes Que nos receberam durante o período de comercialização E captação de recursos que viabilizaram a produção deste curta-metragem E captação de recursos que viabilizaram a produção deste curta-metragem E captação de recursos que viabilizaram a produção deste curta-metragem E captação de recursos que viabilizaram a produção deste curta-metragem